E que se vamos, hein, minha gente tão querida? Você sabe o que era são? 2 da tarde. E eu tô gravando esse vídeo. Eu disse que eu ia ter mais tempo, né, minha gente? Sabe o que que eu vou fazer hoje? Uma maquiagem com uma sombra muito diferente que eu ganhei. Olha só. Ela é um marrom que fica meio verde. É, vocês podem achar estranho, mas é isso aí mesmo. Tá? Então, ó, eu passei hoje base NW15 da MAC, tá? Estúdio Fix. Passei hoje esse pó que eu tô adorando. Se eu achar ele no meio dessa bagunça, eu vou adorar mostrar pra vocês. Achei. Esse aqui, ó. Ivory 2 da Mary Kay. Tá? É o pó mineral aquele. Tem que cuidar porque alguns desses, se tu não souber mexer direitinho, ele dá uma manchadinha na pele. Mas esse Ivory 1, Ivory 2, como é muito claro. Ó, até de banho tomado e cabelo molhado, tô. Ó, gente. Vamos começar com essa na barzinha, véia. Sombra marrom, pra quem não sabe da Mary Kay. Eu sempre uso ela. Em todas as minhas maquiagens mesmo, quando eu faço sombra colorida. Ó. Eu uso essa daqui, na pálpebra móvel e um pouquinho acima. Isso tá gravando, hein, tá? E o nenê do vídeo passado? Gostaram? Ah, quando eu vi aquilo lá, eu digo, né, eu vou ter que botar num vídeo esse nenê, que é muito bonitinho. Muita gente perguntou dele, gente. Eu baixei aquele meu telefone ali, aquele Samsung Galaxy S. Não é o S2, eu acho que é o mais antigo, a Galaxy S. E daí tem um dispositivo que é o Market. Que daí tu baixa um monte de coisinha de graça, assim, um monte de bobaginha. E esse é um deles, coisa mais bonitinha que eu achei. Tudo que a gente fala, o nenê repete. Chora, daí tá apertando. Mas tem que botar lá, sei lá, bota na procura ali, voice, baby. Uma coisa assim. Ai, ai, ai. E o frio que tá aqui, hein? E a delícia que tá deitar nessa cama e dormir. Deus, eu tenho que levantar pra fazer vídeo pra vocês. Tá no meio da cara. Gente, então. Cinnabar. Ó, pra abrir a móvel um pouco acima. Tá? Deu profundidade no olho. Tá? Agora, eu vou botar o fixador de sombra da Mary Kay. Que é uma pastinha, tá? Ai, primer é nome. Ó. E depois, essa sombra aqui. O nome dela é Dragon Scales, acho. Dessa marca, Lime Cream. Depois vocês vão ver que o batom também vai ser dessa marca. Gente, essa marca aqui vocês encontram, ela é importada. Portada. Vocês encontram no site da Ebshop. Tudo que vocês for comprar, que vocês viram no meu vídeo, no site da Ebshop, coloque um código Alice Salazar, tudo junto. Que daí vocês vão ganhar um brinde. Entenderam, Graubianas? Ó. Essa sombra eu amei, ó. Tu bota a pastinha e vou botar aqui por cima o site da Ebshop. Eu vou colocar lá no meu blog e também na caixinha embaixo aqui no YouTube, tá? Pra quem não sabe, o meu blog é Alice C. Salazar. Que mentira. O meu blog é... www.alissalazar.com.br Ó, gente, que legal, que estranha que ela é, ó. Ela fica meio azulada, mas ela é marrom, totalmente marrom. Muito bacaninha. Uma sombra solta, assim. E aí, hein? O que que me conta, minha gente? Ai, ai, ai. Que faz tempo. Que eu não gravo, que não falo, que quer, né? Ó. Agora eu vou ter mais tempo. Pra receber os e-mails, pra responder os e-mails. Mas tenha um pouco de paciência, tá, gente? Porque vocês não tem ideia da quantidade. Até eu sentar, assim, ó. Pensar em começar a responder os e-mails, assim. Chegar assim, ó. Meu Deus do céu. É a morte. É muito, muito, é muito. Mas tenha paciência que eu vou... Tentar responder, principalmente, sobre... Dúvidas, cursos... Muita coisa. E agora o que eu faço com isso aqui? Xuxo. Mesmo ali, eu não me preparei com um papelzinho que tem embaixo. Tá, gente, o que mais, hein? Ó. Ficou aquela coisa, assim. Meio cor de mosca varejeira. Mas é bonito, né? Um varejeirinho, assim. Ó. Aqui eu vou botar um pouco de sombra preta. Essa aqui é da Sephora, mas pode ser também da Mary Kay. Só pra dar uma canchada aqui. E... E puxo. Puxo, puxo tudo. Detalhe que depois eu vou sair pra rua com essa maquiagem. Vai ser maquiagem pro dia a dia. Gente, na verdade, não é maquiagem pro dia a dia, tá? Tem brilho. Mas eu não vou tirar isso pra sair na rua. Máximo que alguém vai acontecer, as pessoas vão pensar. Ah, que bonito o maquiagem de flagrinha, mas não era pra... Uma pessoa horária meio estranha, né? Nem tô. Nem tô! Ó. Tá marronzinho pra cá pra desinchar bem o olho. Porque você sabe que hoje eu dei uma dormidinha a mais, né? Ui. Deixa eu pegar meu papel de novo. Gente, vocês viram como esse marrom, ele dá uma... Ele facilita esfumar o olho, olha só. Olha isso, como eu já botei aqui. Como já fica mais bonito, mais harmônico ali, ó. Porque a gente sempre tem que usar o marrom. Sabe que cadeira eu tô fazendo na maqui... De... Esse semestre na faculdade começou aula ontem. Maquiagem. Maquiagem e visagismo. Visagismo é o estudo do rosto, gente. Das proporções. E a teoria disso eu não... Não tenho conhecimento a fundo. Então eu tô super empolgada com a... Com essa cadeira. Bah! Eu vou adorar fazer. Falar nisso, eu vou fazer um post bem legal sobre o meu curso. Gente, eu soube a minha faculdade. Que é um curso que muita gente me pergunta. E nem sempre eu consigo responder. É aqui na... Na Ubra, em Canoas. Da Universidade Luterana do Brasil. É um curso chamado Estética e Cosmética. É uma delícia o meu curso, gente. Desculpe informar pra vocês. Desculpe quem fez matemática. Administração, Direito. Olha pra cima. Mas esse curso é bom. Ué, cada um gosta do que... Ama o que faz, né? Eu como... Economista. Advogado seria uma péssima. E eu começar a chorar no meio dos caos. Olha, gente, esse nabar, ó. Aquele lápis é o Toque de Natureza. Tá no site Shop Bella. Quem quiser, vai lá e compra. E aqui esse nabar eu vou usar de novo aqui embaixo. Em cima. Ops. Esfumando aquele lápis, tá? Ó. Abouro. Só pra dar um detalhinho. Eu vou usar essa paleta aqui da Jasmine, ó. Eu comprei aqui no centro de Porto Alegre, bem baratinha, gente. Eu vi uma aluna, tinha. Era a Natasha, lá em Brasília. Ela tinha essa paleta. E ela usou uma sombra azul muito linda. E eu fui lá e comprei. Bem mitona mesmo. E adorei. Pá. Vou pegar essa verde. Que ela tem até cheirinho de... De bala, sei lá do que. Ó, vou pegar essa verde. Só que ela tem um problema. Jasmine é marca. Ela só dá pra usar com o pincel assim. Porque se tu usar com o pincel assim, ela esfarela. Não tem como aplicar. Aí eu vou só fazer um... Uma entradinha aqui. Vou dar um toque. Esse final de semana eu fiz umas coisas com ela. Umas maquiagens com ela. Como ficou lindo. Entenderam, ó? Ela tem que ser meio que esfregada mesmo. Mas no fim ela fica. E dura muito. Incrivelmente. Tá? Quando tu bota ela, ela fica meio cheia de bolotinha, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo? Se eu espalhar essas bolotinhas... Tô em quadramento. Aí elas... Vão ficar ali e dourar de montão. Ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. Gente, fui pra casa esse fim de semana. Dormi tanto no meio do pai e da mãe. Tão quentinho. Que tava. Tão bom. Comi comida de casa. Deu muito tempo que eu não ia. Preciso mandar um beijo enorme para a minha priminha Anitta. Ela é filha do meu primo, na verdade, Anitta. Que mora na Austrália. Fiquei sabendo que ela fica me imitando e fazendo e se maquiando e tentando. Um beijo, Anitta. Para o Tibério e para a Câmis também. Que são os pais dela. Eu arrei meu cio, arquiteto. Para o tia Jinaldo e para a tia Ione, que são muito engraçados. Que eu também morro de saudade quando eu fico um tempo sem ver. Que é o irmão da minha mãe e a minha tia querida. Meus padrinhos. Eles são quase morreram rindo no sinal de semana. Ai, Anitta. Que amor. Fiquei sabendo. Gente, falar nisso. Tem um monte de gente que diz que criança olha os vídeos e... E ficam paradas. Teve uma que eu adorei. Que ela disse que o filho dela só entrega o computador. Só para de jogar videogame se for para olhar meus vídeos. Gente, tá bonitinho. Eu adoro crianças, deve ser por isso. Mas não tem filhos ainda. Mas quero o tempo. Olha. Se o arquiteto, esse meu já está na metade do caminho. Mais para velho do que para novo. Por isso que eu estou usando ele direto, tá minha gente? Não vão se empolgar. E o que mais, hein? Tenho que falar, mostrar meus presentes. Meus últimos presentes. Ah, o meu esmalte é o rosa tropical. Da Colorama. Gente. Eu vou dar curso de automaquiagem agora. Ali. No Shopping Rua da Praia. No Salão Classe A. Shopping Rua da Praia. É de amanhã. Quarta e quinta, tá? Amanhã e depois. O telefone, até deixa eu dizer aqui já. Telefone para quem quiser. Olha, não sei se... Acho que tem só umas três vagas, eu acho. 8149-1102. Dia 13 e 4 de agosto. 3 e 4. Tá? Começa às 6 da tarde. Mais informações. Liguei para lá. Depois os cursos em outras cidades. Depois eu vou falar nisso. E falando nisso, gente. Especialmente. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Para quem vai fazer os meus workshops. Eles são, gente. Uma extensão do meu blog. Na verdade. Onde a gente perde o limite da tela. Eu vou até vocês. E falo assim. Ah, se não a barba é até aqui. Eu encosto em vocês. Eu vou. Pinto um cílio de cada uma. Eu vou. Às vezes. Pinto um cílio de cada uma. Eu vou. E mostro até onde. Onde vai o blush. No próprio rosto de vocês. Mas. Ele é um curso de auto maquiagem. Tá? Ele não é um curso específico. Para maquiagem. Para maquiagem. Sobre determinado assunto. Avançado. Nada. Ele é. Todas saem de lá auto maquiadas. Com uma maquiagem para o dia. A gente incrementa. E faz uma maquiagem para a noite. E dúvidas que vocês vão tirando. O tempo todo. Comigo. E aí eu vou respondendo. À medida do possível. Tá? Que eu vou vendo. Mas ele não é um curso profissionalizante. Que vocês vão sair sabendo maquiar o mundo inteiro. Deixar isso claro. Para depois. Não vá vocês. Irem lá para. Com a intenção de. Saírem. Profissionais da maquiagem. Mas já dá uma boa noção da minha técnica. Pelo menos. Depois que vocês vão sair de lá. E vamos fazer um. Balanço. E ver o que vocês não gostam. Não gosto. O que que. Olha gente. Olha. Que são divertidos são. Deixa eu ver esse tempo aí. Rima embaixo. É. Um ano importante. O que mais, hein. Tem que dar as datas dos cursos depois. Isso. Ó. O rima é uma vez de concentração, né. Ó. É que dá um barulhinho assim. Rink, rink, rink. O que é mais, hein. Tá, 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 tá. 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 Pózinho, né. Sempre bom. E a saudade que eu vou sentir dos meus colegas da TV, hein. Coisa mais engraçadinha, coitadinha. Barbaridade. Onde já recebi mensagens. Tu fez falta. Não sei o que. Vocês também fazem muita falta pra mim. Sempre farão. Ó. O bolãozinho, gente. A gente deixa secar tudo e tira. Na maior facilidade. Na maior facilidade. E a macaca da... Do seu outro outroro. Gente. Eu tô brincando Gente, coisa engraçada Aquilo, né Mas eu tô bandida Que palhaçada Aquela gente Acaba que eu ri daqueles Paiasso Dá mais uma barzinha aqui Só pra retocar aqui Coitada das pessoas Que moram fora, né, gente Eu falo de novela, falo de coisa, certo Nem um monte de gente Não consegue saber Do que eu tô falando Desculpa, desculpa Desculpa Blanchezinho da PW Cor 6 Logo abaixo das macete De rosto O que que é isso aqui? Ah, tá Blanchezinho fensa Pra iluminar Logo Logo em cima das maçãs do rosto Na região central do rosto também Desculpa Tá Agora Tem lá na Shop Bella Flush também, ó Fens, ó Esse iluminadorzinho Que eu vou deixar os O link do Shop Bella aqui Isso aqui que eu vou Mostrar agora O ponto alto da maquiagem Eu tenho usado Gente Isso que eu nunca fui muito de batom Mas eu tenho usado Sempre esse batom aqui Nas minhas aulas Então tu faz o maior sucesso Vou no Shop Sabe quando tu bota uma coisa Desculpa Que tu sente Que dá um poder Assim Tipo assim Tipo assim A gente bota uma coisa Assim E sai Achando que tá poderosa Esse batom Me deu essa sensação Meio Cabelo do Sansão Assim Contessa Fluorescente É da Lime Cream Mesmo a marca da sombra Tá É um rosa muito lindo Vocês vão ver agora E ele tem lá no site Debshop Que eu também vou botar aqui Na caixinha do Youtube No meu blog E se vocês quiserem Vocês Peçam e botem o código Alissa Lazare E vão ganhar um brinde Ó Quer ver? Ai desculpa Olha só que lindo E ele não sai Gurias Até na última aula A gente tava observando isso Gente Tô afogada Eu dei o curso O tempo todo Falando E não saiu Que Ele chega Entranhar Assim Dentro das Coisinhas Da boca Sabe? Olha que lindo Eu amei demais Esse batom Mas Pra pessoas de pele Muito escuras Ele não fica muito bem Tá Fica bem Pra mais Médio Pra claro Mas se quiser tentar Também vai do estilo Da pessoa Eu vi Eu vi Numa pessoa Que não tinha O costume De usar batom Muito Com muita cor Vocês viram a intenção Da manta? A esperteza? Verde com rosa Tá gente É isso Espero que vocês tenham Aproveitado A maquiagem Agora eu vou falar Um pouquinho Sobre meus Presentes Essa almofadinha Eu ganhei da Fab Lá em Brasília Só que no último vídeo Eu não botei Porque ela tava Em cima da minha cama Lá Eu tava usando Daí eu me esqueci De botar no último vídeo Mas eu amei Tá Fab E a mãe adorou A pinça que tu deu Ela mandou eu te agradecer Diz que super usa Outro também De Brasília Que eu Que também tava lá Junto com minhas maquiagens Que eu tava usando Foi esse que eu ganhei Também da Viviana Cunha Olha que lindo Esse quarteto do Avon É o quarteto de ouro Aquele que tem Golden Eyeshadow Ele diz que tem Pós de ouro 24 pilates Muito lindo Ganhei esses doces Também de uma aluna Aqui em Porto Alegre Olha só que amor Que a mãe dela fez Olha que engraçado E chocolate Também Aqui em Porto Alegre Das gurias Que vão me abrir agora Tava esperando Vou mostrar no vídeo Pra poder abrir Esse Curvex Termo Que eu ganhei Da Angélica De Campo Bom Ele diz que tu bota A pilha aqui Eu ainda não consegui usar Mas tu bota a pilha E aí ele esquenta Daí a gente Aperta assim E ele vira bem Ah, falar em Curvex Deixa eu usar o meu Aqui Tô esquentando aqui Na lâmpada Esqueci de passar Vou botar aqui Você me dá uma melhoradinha Ó Me esquece Como é que eu esqueço De colocar por dentro Tem cabimento Ó Ganhei Esse brinco E esse Olha que eu moro brinco E esse é Sharp Da Rafaela Jardim Rafaela Um beijo muito forte Pra ti Ela ficou muito emocionada No curso Eu adorei Ela ter ido Como várias outras Essa almofada Olha só que máximo Que é Essa almofada Que eu ganhei Deixa eu ver Se eu boto de trás Que é da Marcia Toledo Ela tem um site Chamado www.lilazer.com.br Que ela faz Essa almofada Essa coisa Mais linda Super combinou Com a minha casa Muito obrigada Deixa eu ver Se eu fiz isso tudo Eu acho que sim Ai, mas eu esqueci De uma cor Dos presentinhos Também da Denise Matos E olha que amor Essa necessaire Que ela me deu É uma toalha necessaire Olha que engraçadinho Olha É uma toalha Que tu usa Como necessaire Também Olha que amor E mais esse Pau bronzeador Mais o rímel Da Dylos E mais Esse gloss Nossa, ótima beleza Muito obrigada Ela tem loja também Aplique Cosmetics Em Torres Denise Matos Muito obrigada Gente Um beijo, né Um beijo e um queijo Para todo mundo Espero que tenha aproveitado E eu volto E eu volto ainda Essa semana E um beijo, tá Meu gente Beijo Tchau 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 Tchau